O caralho! Bora lá então, ao vivo aqui Testando a Nico, galera Nova campeã, saiu agora Vamos lá Eu ainda não sei as habilidades dela Não vi nada sobre ela ainda A única coisa que eu vi é as pessoas falando pra usar essa runa de Eletrocutar aqui Não sei Vou no mid, tomara que eu não tome o pau Porque eu vou contra uma Zoe Mas vamos lá Incendiar, eu fui Não sei o que usar nela, então Fui de incendiar mesmo Vamos ver Tô com a Luxcolor, gente Luxcolor de novo Vamos ver Vamos ver Essa pop tem cara de quem joga Vamos ver Demorando pra conectar Tomara que não seja remake Só falta o pai que ter quitado E vai dar remake Aí vai ser foda Foi mal pelo barulho, galera Porque eu tô gravando assim do nada Entendeu Aí vai ter esse barulho mesmo Todo lugar é bonita Todo lugar é perigo Será que perigo É bonita? Vou perder uma leva de minha Acho que é aqui que aprende Se Niko conhece seu Shoma Niko conhece você Niko não pode ser vista Até o último segundo Caraca Já comecei a apanhar Que isso Lagando um pouco, galera Caramba É porque é a primeira partida, galera Do PC Aí já sabe, né É difícil de formar, galera Vai te dar uma lição Ué Que legal Tá tudo desabando Todo mundo tem medo de Niko agora Provavelmente é troll Provavelmente é troll Provavelmente não, né É troll Brilhante é perigo Boa Deve ter brigado com a Zoe A Zoe A Zoe falou alguma coisa Que ele não gostou E aí Deu nisso aí O que Niko faz com poder Tô com muito de farm Só Tô com mais que 13 já Foda Foda Tô com um double buff Oba Como alguém pode ter saudade de casa? Casa é todo lugar Casa é todo lugar Nunca tenho bolso bastante pra esses troços Tô com muito dano Tô com muito dano Poderosa Como a gata selvagem Nidalee Que cultura Beleza Eu joguei A única coisa que eu fiz É jogar aquilo ali pra frente E ela simplesmente foi No lugar onde eu joguei Ela se matou Agora é a base Dois kill Dois kill Tamo Tamo bem Muito bonito Essa campinha Muito linda Na verdade Vamos fazer Isso daqui Capítulo perdido Que assim A gente tem O sustento De uma arma maior Gente sem calda Solitário? Aham Nicole talvez tenha uma quedinha por pássaros E por gente Pássaro Será que ela tá falando Do Rakan? Isso Provável Agora que eu percebi Esse efeito aqui Do que dela Agora que eu fui perceber Calma aí Ué Ah tá Entendi Será que é útil? Calma aí Os Uvi Cat foram extintos Agora Nicole É sua própria tribo Caramba Pra poder usar A passiva dela De se transformar Tem que ter um pouco mais De mecânica Tem que ser na hora certa E tudo mais Zoi é bem chata Provavelmente ela escolheu Zoi Porque Zoi Tá sendo muito usada Pra comparar Tem gente falando Que ela é Que ela não é mais forte Que a Zoi O cara deve ter vindo testar Ai 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 Ha Ah Quando a briga acabar Todo mundo convidados Pro piquenique Até inimigos Eu quero testar Out dela agora Eu quero jogar um E E testar Out dela Pra ela Saber o que acontece Como ela vai ser Só um pouquinho Por esse outro lado Também Beleza Muito tarde Pra bancar Boazinha Boa Ha Não acertei Eu peguei Uma catapa Tá bem ruim O bom é que o O Q dela Farma bem rápido Boa Boa Prepare-se Ha Pagadum Opa Beleza Beleza Ha O que é A Ute meio desbalanceada Gente A Ute tá meio desbalanceada Meu Deus Ela foi nerfada Mas a Ute continua Um absurdo Caraca Tem muito dano Eu usei o incendiar Pra garantir Eu achei que eu ia morrer ali Eu achei que eu ia morrer antes da ult terminar Então, por isso que eu usei o Incendiar Como alguém pode ter saudade de casa? Casa é em todo lugar Reportar ali, beleza? A gente vai reportar porque ele tá trollando, né? Troll tem que ser reportado Vou aprender, vou crescer Vou... Nico Como gato selvagem Roar Calma aí, Tenshi Tô de boa, Alisson Não se prende a um corpo só Tem tantos por aí Ai, ai, ai Farrasiki Significa gosto de você De um jeito bom Ah, velho Eu preciso de ajuda, gente Pelo amor de Deus Ah, velho A Zoe ainda tava aqui, mano Achei que ela já tinha ido embora Eu ia solar os dois Mas assim não dá Ó, ó Ó a moleza que deu Ult pronta, mano É, fazer o que, né? Ah, vou fazer isso aqui Depois do Caiado de eco Nico Nico de volta na pele de Nico Porque assim a gente vai ter uma penetração mágica melhor Ele se inquietou Ele se inquietou O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei Tic-Nic Já vou avisar que tá meado, né? Boa Pra as pessoas não falarem aí que eu não tô prestando atenção no jogo Vou tentar ir pra lá de novo Mais devagar? Nada Rápido, rápido, rápido Vamo, vamo, vamo Aí fica foda Dividir lembranças, cores e sentimentos é mágico Magia conecta as pessoas Tão rápido Que que é isso? Que que é isso? Que que foi isso, Mastery? Isso Sumindo à superfície Ah, velho, me ajuda, velho Ai, Jesus Tá fora Digi bot lane, eu acho, hein 6-0 já 6-0 6-0 A bot lane tá ruim, velho Uma Lux Tá perdendo Beleza Acabou férias de UVCAT De volta ao trabalho Vou voltar pro meu mid, mano Porque eu não tô fazendo nada Tô tacionando Vou voltar pro meu mid mesmo A Caixa tá empolgada em matar Não tá focando no objetivo Eles não bateram na torre Os espíritos estão sempre perto Quentinho Tipo o abraço Tô tentando jogar o meu Q sempre nela Sei pra onde ela tá Niko não quer tá aqui Quando os outros chegarem Pra gente dar um dano nela Porque só eu tomar dano Aí é ruim Mastery Gankano Bot A beleza vem de dentro É lá que o coração dança Isso Um inimigo está invencível Oba Meu Deus Meu Deus Bot lane Aí é dislike A gente vai perder a torre antes deles Achei que a bot lane ia poder levar a torre dela ali Mas acabou que não A Caixa apesar de estar focada em matar Agora que já era Vou ter que ir logo pra lane Porque senão Eu vou perder minha torre também Realmente Tô achando que a GG é bot lane mesmo Não ganha pelo rio Mano Vocês é bot lane Você quer que ganha por onde? Atrás da torre Niko já tá na Quarta cauda Eu sou as profundezas Sua equipe destruiu uma torre Ela tem um tiro rápido ali Quando eles tocam isso aqui Se Niko virar Niko Quando tiver eu mostro pra vocês Ela tem um tiro rápido Que tem bastante dano Se a equipe destruiu Eu te protejo Levai todos comigo Pela luz Quando a briga acabar Achei que ela ia o time Rapaz O top tá ganhando Fazer essa botinha aqui Pra ter uma Uma penetração Se Niko conhece seu Shoma Niko conhece você Fazer assim Vamos tentar Usar essa passiva De um jeito inteligente Não Calda Agora é pra ficar com o rio Como se fosse a rua Cadê a Niko? Vi Niko lá pro rio Todo mundo sabe Que Niko adora rios Neutralizado Muitos alvos Um golpe Ninguém espera Que Niko Não seja Niko E seja não Niko Mantenha um passo É foda Mano A gente não tem jeito Martelo Essa Kayser Tá muito forte A Kaisa tá muito fidada já, mano, muito fidada mesmo, meu Deus, eles com um a menos vão ainda ganhando, ai, o Shouma de Niko despedaçou, nossa, tive que catar ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho, acabou, acabou o jogo, 3 barra 0, acabou este jogo já, hum, ninguém mata mais a Kaisa, Mastery que era pra tá arregaçando na hora que ele tá fazendo, ai tá de brincadeira, meu Jesus, era pra ele tá conseguindo matar ela, essa brinde aí vai matar quem? Mata ninguém essa porra, um 3 também, é foda, que legal, tá tudo desabando, a Niko é ótima, mas não dá pra fazer milagre, né, esse jogo aqui já acabou já. Dividir lembranças, cores e sentimentos é mágico, magia conecta as pessoas. e aí ai e ai se ela e eu Tomou um hit pra cá e saiu a minha vida por toda. Nossa, ele não tem dano. Master totalmente sem dano. A Pop tá puxando o top. Foda. Mais intenção do vídeo da live, né? Nico de volta na pele de Nico. É, monta resistência Mastery assassino. Escudada na cara. Boa! Ticanhota! Ai ai ai! A intenção da live é mostrar a Nico, né? Mostrar, testar a Nico. E é isso que a gente fez aqui. Não se prende a um corpo só. Tem tantos por aí? Vai que tá estragando o joguinho da minha Nico. A Zoe agora vai crescer. Eu te protejo. Como alguém pode ter saudades de casa? Estamos juntos, Master. Casa é todo lugar. Martelo! Expulsando as sombras! Minhas mãos estão manchadas. Isto termina aqui. Ah. Termina onde? Não é nenhum não. Será que você pega por aquele ali e morrer na hora? Escutada na cara. Então é melhor flechar e não morrer. É melhor flechar e não morrer. Se Nico pode ser qualquer um, como Nico pode ter certeza que é alguém? Um. Isso! Eles guardaram aqui. Nossa senhora. O Mãe desapareceu. É um saco de papel amarelo Peraí Peraí O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei! Piquenique! Foda Vou aprender Vou crescer Vou Nico Não foi base 1700 de gold Vou fazer uma resistência mágica E por gente pássaro Vou usar resistência física na real Pra ver se a gente aguenta um pouco mais com essa Kai'Sa Kai'Sa, aliás 1, 2, 3, 4 itens E a gente acabou de fechar o segundo Nem fechou o segundo Nem fechou o segundo Nico guarda um pedacinho do Shoma de todo mundo A gente fez um item só Tão precioso Até azul enqueceu Os espíritos estão sempre perto Quentinho Tipo Abraço Não Uau NICO NICO Fortuna Pode enfrentar todo mundo Falta lutar na Luxe Se a luta ela morre Pra trás NICO NICO Fortuna chegando Tomara que não tenha amassado Arco-íris duplo? Mas o que isso significa? Nico não é Tomatinho triste Ela é Tomatinho Fortuna Pá Protegidinho Olha o dano Olha o dano Caraca mano Quem feita Nico? Gente boba de Shoma pequeno Só se for Acabou Ai deus NICO Vai te dar uma lição Ah 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 Velocidade Pensa Ah 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 15 barra zero Jesus Meu Deus Céu Tá né O que Nico faz com poder Faz todo se comportar Expulsando as sombras Um golpe de mestre. Ah, Mastery. Mastery ainda sem item, tá? Mais devagar? Nada! Mastery não vai adiantar você fazer... Rápido, rápido, rápido! Defesa logo de início. Aí você fala, ah, tem um cara forte, vou fazer defesa. Não. Não faz isso, não de início, velho. O Mastery você tem que ter o jogo, né? Pra poder usar ele. Senão você seria assim. O ADC bate parado. Beleza. ADC bate parado. O Zubi e Kert foram extintos. Agora, Niko é sua própria tribo. Ah, velho, que isso? Ah! Ah! Gente sem cauda! Solitário? Pelo menos uma vez. Ah, Dom. E aí? Uhul! Ah! 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 Ah, ah! Ah ah, ah! 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 Ah, ah ah ah! 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 Apareça! Fique aí! Tá com você! Que? Apenas turma com os peixes. Morrer pro pai que vai dar mais ruim do que tá dando. 16 barra 0. Os caras vão ganhar com 1 a menos, mano. Top isso, viu? Mas teria ainda sem dano. Não sei o que ele tá fazendo agora, né? Só falta ele tá fazendo trindade, né? Aí... Aí eu sou obrigada a reportar. Ó, ele fez isso aqui, ó. Ele não tá fazendo isso aqui. Se ele fez isso aqui, ele tá pretendendo fazer isso aqui. Trindade. De volta ao trabalho. Se ele fez aquilo ali, ele não vai fazer... O machadão. Ou vai, né? De jeito que tá louco. Depois de começar disso aqui, não duvido de mais nada. Nicole não quer tá aqui quando... Os outros chegarem. Boa! Provavelmente ele quer fazer o... Executor mesmo. Pra ter um pouco mais de vida, né? Já que ele tá fazendo defesa. Deve tá fazendo vida agora. Pra sobreviver, é preciso se misturar. Niko já tá na quarta cauda. Beleza. Foda. Tem um pai que ainda roubou aquilo. A Niko é ótima. Só que... O time não colabora, né, mano? O nosso Lucien é muito ruim. Mastery pior ainda. Alux, um 6. Foda. Mastery 2,6. E continua fazendo a mesma merda. Agora eles vão fazer Barão Grande. A gente é vitória. Ai, o Shoma de Niko despedaçou. Se eles fizeram em Barão, né, gente? Tive que catar tudo. O cara erra. Nossa, linda. God. Se Niko conhece seu Shoma, Niko conhece você. Boa. Agora a gente tem uma chance de virar, hein? Roubou o Barão? Ah, não deu tempo de chegar. É simples assim. Estão sempre juntos. Estão sempre juntos. Se a gente nunca tá junto, né? Top. Ó, essa passiva aqui que eu tinha falado, ó. Causará dano mágico adicional. No caso, o ataque básico dela vai dar dano mágico. É tipo a... A Zoe mesmo. Sabe quando ela usa a habilidade? E depois... Ela dá um ataque básico com a habilidade mágico? Então. Tipo isso. Niko balança, mas não cai. O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já tem! Pique! Pique! Pum! Olha aí, eu dano teu dano. Pucela! Boa! Hehehe! Não, Calda! Agora é pra ficar com raiva! Boa! 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 Como que você vai fazer? Tenta outra e andando que legal chegar lá, lutada e explodir o top vai cair a beleza vem de dentro não, caraca não deixaram os meninos chegarem lá ainda boa vou puxar aqui o top um pouco eles ainda estão com o barão? não vou tentar puxar um pouco do top não se prende a um corpo só tem tantos por ai vou puxar mais um os espíritos estão sempre perto quentinho tipo o abraço oba ae ae boa beleza agora a gente vai em base de novo termina o nosso item cajada do vazio beleza beleza quando a briga acabar todo mundo convidados para o piquenique até inimigos oba ae ae peguei ta vou guardar aqui ae 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 Deixa eu vir dar um dano agora, hein? Todo mundo quer o que eu... Não, tá todo mundo morto. Ah, tá. Descente. Que dano. Falando que não dá conta, como que dá? Eu não... não vai ter conseguido enxergar. O Pai que vai chegar primeiro que eu lá ainda. Não, ele não quis contestar, não. Mas eles sabem que tem, porque aqui, ó... Eles sabem que eles sabem. Se Niko conhece seu Shoma, Niko conhece você. Tinha um Ward aqui também, né? Ah, não é pro cara agora. Pra sobreviver, é preciso se misturar. Martelando! Boa! Brilho intenso! É... Caixa tá aqui, ó. Mais devagar? Nada! Rápido! 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 Muitos alvos, um golpe. Draga, me viram. Corpo limite. Niko não quer estar aqui quando os outros chegarem. Só luta, a gente tem um lugar, não. Como alguém pode ter saudade de casa? Casa é em todo lugar. Pensa. Pensa. Olha isso, dando que... O W não. Dividir lembranças, cores e sentimentos é mágico. Magia conecta as pessoas. Niko tá longe? Niko tá perto? Ninguém sabe. Outra... Tudo mundo indo, a gente tem que seguir a... Calma não. Jesus velho, que que é isso? Levarei tudo Rapaz Nicole talvez tenha uma quedinha por pássaros E por gente pássaro O cara falou só luta a gente ganha O que aconteceu? A gente perdeu a luta Como é que a gente vai ganhar uma luta onde tem uma caixa Agora Nicole é sua própria tribo Olha isso aqui Ela tá full build já Não tem como Agora ele está lá Gente sem cauda Solitário? Aham Tá vamos Pra cá Vou prender Surpresa Vou Nico Brilho intenso Se Nico virar Nico Como ela vai ser? Ai meu Deus Não deu tempo de usar Ah velho Foda É um E e um Q Eu já vou pra vala Já Foda Agora cai esse erro O que? Martelando Eu tenho que ultar galera Meu Deus Se eu não ultar vai ser foda Não porque é tipo Tem que carregar a ult dela 1,25 segundos Pra poder Carregar a ult Vamos tentar Usar o W E ultar Não sei Pode correr Mas não podem se esconder Ou zoe Sei lá Nico de volta Na pele de Nico O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai já sei Piquenique Não tem o que fazer ali Tentar ir ali pro top Não se prende a um corpo só Tem tantos por ai Vamos ter que ir por baixo Tem Todo mundo ta ali Time todo Eita Estou meditando Eita Jesus Que dano Deu um dano ali na pop Acho que se Se eu ultar E depois usar o A ampulheta As onhas né Eu acho que se eu fizer isso Ele vai Ele vai fazer igual a Morgana Vai ultar do mesmo jeito Então é uma boa Acho que é por isso Que a Zona está na quarta cauda Muitos alvos Em golpe Essa ai fez trinidade Não conseguiu ver Não com essa bridge Essa bridge ai Eu não curti muito Para mais ter nenhuma Os espíritos Estão sempre perto Quentinho Eu não faria Tipo um abraço É melhor não ficar ai não A beleza vem de dentro É lá que o coração dança Eu topo o I mano Eu quero ver isso ai Do Zonias Se funciona de verdade Vou usar o W Aperta R E Zonias Dividir lembranças Cores E sentimentos É mágico Magia Conecta As pessoas Dividir lembranças Dividir lembranças Dividir lembranças Aperta R Aperta R Ficar com o Ico Assim Na vó Beleza A caixa que eu sei que eu fui fugir não Essa cara eu devo revisar Perfeito Quando a briga acabar Todo mundo convidados para o piquenique Até inimigos Música Aperta R Aperta R Aperta R Música Gigi, galera É Uff A Kaisa sozinha não conseguiu ganhar o jogo Caraca, ainda bem Kaisa a gente perdeu, hein Kaisa tava bem fidada Mas é aquilo Sozinha não ganha o jogo Os dragões que ganharam o jogo Na verdade O dragão é aquele barão Aquele barão foi lindo Se a gente tivesse perdido aquele barão Se eles tivessem pego aquele barão Era GG eles, eles tinham ganhando Eles iam empurrar a lane muito fácil E iam ganhar da gente Mas é isso Mostrar a estatística pra vocês Honra a LuxCover, né Completamos aqui Completamos duas Completamos as duas Jogar de Nico, né Completo as duas de uma vez Perfeito Completei as duas missões C menos, né Porque a gente morreu pra caramba Vamos aqui os detalhes E tá aqui, galera O Dan Total Campeões 21 A gente não deu mais ano que o ADC, né Porque ele faz crítico e tudo mais A Riven Tava jogando muito Então a gente não conseguiu passar dela também Mas é isso, mano A gente lutou pouco Eu joguei mal Eu lutei bem pouquinho Se eu tivesse lutado mais Eu tava com bem mais do que isso daqui É que eu Meio que tava dando umas nubadas Com a ult Apertava depois Já tava na fight Tudo mais Você tem que iniciar a fight Pelo que eu percebi Você tem que iniciar a fight Já lutando Ou você Flecha E luta Ou você usa o seu W Pra chegar perto lá Sei lá É isso, mano Obrigado a todo mundo Que assistiu aí, galera Vai ser só essa partida aqui mesmo Só pra demonstrar Só pra mostrar A Nico Valeu aí, todo mundo